Problema. Encontre todos os pares x e y de inteiros, tais que x³ menos y³ seja igual a 3 que multiplica x² menos y². Para resolvê-lo, você pode utilizar a fórmula da fatoração da diferença de cubos. x³ menos y³ é igual a x menos y que multiplica x² mais xy mais y². E também você pode utilizar a fatoração da diferença de quadrados. x² menos y² é x menos y que multiplica x mais y. Vamos chamar essa equação de 1. Talvez você tenha vontade de cortar x menos y de um lado e x menos y do outro lado. Mas você não pode fazer isso porque você não sabe o valor de x menos y. Cortar o número de um lado e do outro da igualdade é equivalente a dividir. Como você não pode dividir por zero, a gente tem que dividir o problema em dois casos. É fácil ver que a igualdade é verdadeira caso você tenha x igual a y, pois assim x menos y vai dar zero. Então o produto do lado esquerdo dá zero e o produto do lado direito também dá zero. É por isso que o primeiro caso a gente tem o seguinte. Se x for igual a y, então a igualdade é verdadeira. Logo, todos os pares do tipo xx com x inteiro fazem parte da solução do problema. O problema é um problema sobre números inteiros. Então se x for igual a y, sendo x e y números inteiros, a gente tem uma solução do problema. Se x for diferente de y, então x menos y é diferente de zero. Então nessa equação 1, a gente pode dividir o lado esquerdo e o lado direito por x menos y, obtendo somente x² mais xy mais y² igual a 3 que multiplica x mais y. Essa equação pode ser reorganizada de maneira a obtermos x² mais y menos 3x mais y² menos 3y igual a zero. Equação essa que pode ser interpretada como uma equação de segundo grau em relação a x. Procedendo dessa maneira, nós podemos calcular o seu discriminante. Fazendo uso daquela fórmula b² menos 4ac, nós acabamos encontrando que o discriminante dessa última equação é menos 3y² mais 6y mais 9. E que o valor de x é dado por 3 menos y, mais ou menos a raiz do discriminante, tudo isso sobre 2. Até agora, nós já sabemos que na equação 1, se tivermos x igual a y, teremos um par xy que é a sua solução. Mas se x for diferente de y, a equação 1 pode ser transformada nessa equação que você enxerga aqui no retângulo vermelho. Essa equação pode ser entendida como uma equação de segundo grau em relação à variável x. Calculando o seu discriminante, encontramos menos 3y² mais 6y mais 9. E determinamos que o valor de x deve ser igual a 3 menos y, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, tudo isso sobre 2. Agora, acontece o seguinte. A gente está interessado em encontrar pares x e y de números inteiros que satisfazem a equação. Para que essa equação admita pelo menos uma raiz real, seu discriminante deve ser maior ou igual que zero. Então, essa expressão do discriminante, que é menos 3y² mais 6y mais 9, deve ser maior ou igual que zero. Dividindo todo mundo por menos 3, encontramos y² menos 2y menos 3 menor ou igual que zero. Isso é equivalente a dizer que y deve ser um número compreendido entre menos 1 e 3. Mais do que isso, para que as condições do problema sejam satisfeitas, y deve ser um número inteiro. Para que na equação 1 a gente possa cancelar de um lado e do outro x menos y, a gente tem que garantir que x seja diferente de y, que é o que nós estamos analisando no segundo caso. Dessa forma, a equação 1 se reduz à equação que você vê no retângulo vermelho. Essa equação pode ser entendida como uma equação de segundo grau em relação à variável x. Nós calculamos o seu discriminante, nós calculamos o valor de x em função de y. Nós queremos que x seja número inteiro, nós queremos que x seja número real. Nós vimos que da condição que o Δ seja maior ou igual que zero, o y tem que ser maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 3. y também deve ser um número inteiro. Então, nós fazemos os testes para y igual a menos 1, 0, 1, 2 e 3, que são os valores inteiros de menos 1 até 3. Para cada valor de y, encontramos um Δ. E para cada Δ, encontramos um x ou não. Por exemplo, para y igual a menos 1, o Δ dá zero. Dando zero, nós determinamos que o valor de x deve ser 2, e encontramos o par x igual a 2, y igual a menos 1, e já faz parte da solução. Para y igual a zero, reparamos que o Δ dá 9. A raiz de Δ é 3, então, determinamos que x deve ser zero ou 3. x ser zero, nesse caso, não nos dá uma solução nova, pois os pares nos quais o x é igual a y, nós já vimos que são soluções. Mas x ser 3 é uma solução nova, então, temos o par 3, 0. Se o y for 1, vemos que o Δ dá 12. Δ dando 12, a raiz quadrada dele não é um número inteiro, não é sequer um número racional. Então, nesse caso, x não será um número inteiro, e para y igual a 1, não temos solução no conjunto dos números inteiros. Para y igual a 2, determinamos que o Δ deve ser 9. A raiz de Δ é 3, e determinamos que x deve ser igual a 2 ou menos 1. Mais uma vez, termos x igual a 2 e y igual a 2 não nos dá uma solução nova. Mas termos x igual a menos 1 e y igual a 2 nos dá uma solução nova, e nós colocamos um conjunto de solução, o par menos 1, 2. Se temos y igual a 3, determinamos Δ igual a zero. Δ sendo zero e y sendo 3, encontramos que o valor de x deve ser zero, e temos o par 0, 3 também presente no conjunto solução. Essa é uma questão de nível olímpico. Existem vários detalhes na sua resolução que eu não expliquei. Ao invés disso, eu me concentrei nas ideias gerais que estão por trás da solução dessa questão. Se você ficou com alguma dúvida, você pode utilizar a seção dos comentários que eu terei prazer em responder. Essa questão foi proposta pelo meu amigo Paulo César, e eu agradeço a ele por ter apresentado essa questão a mim. Eu agradeço também porque foi através dessa questão que eu conheci um canal muito interessante aqui no YouTube, que eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Um abraço a todos e até a próxima.